O seguinte, famílias de 56 municípios baianos serão beneficiadas pelo apoio sócio-assistencial do Estado. A rede de proteção social especial dos municípios baianos foi reforçada nesta terça-feira. O governo do Estado realizou a entrega de 19 veículos, máquinas de lavar e kits individuais às unidades de acolhimento. Na cerimônia, que começou com rodas de capoeira infantil, foi destacada a importância desses equipamentos para as unidades de acolhimento de crianças e adolescentes e centros de referência especializados de assistência social, os CREAS. Automóvel é, sim, importante para a mobilidade e atendimento, principalmente daquelas comunidades mais distantes da sede ou do centro da cidade, nas periferias. Famílias ou pessoas que estão em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados podem ser atendidas pelos centros de referência especializados em assistência social espalhados pelo Estado. Ao todo, 56 municípios baianos, direta ou indiretamente, serão beneficiados pelas entregas. O critério da escola desses municípios foi justamente ter uma equipe organizada, com profissionais, o atendimento, o número de atendimento e naturalmente que a gente quer estimular isso para outros municípios.